O Luizinho teve doente, foi de tanto comer manga Genésio mandou arruda, Simprício mandou pitanga Zé do Mato e a Zezinha prepararam uma chaleira Purando logo o Luizinho com forte chá de limeira O trio mais religioso, diz que é o trio paulistano Eu acho que é o caçulinha, porque diz que ele é mariano O Betinho usa brinquinho, por isso ficou famoso O Xerém diz que não usa, porque é muito mais brioso Raul, Torre e o Torrinha, vai serrar um pinheirinho Com a serrinha emprestada, do Florencio e o Caboclinho Pra ajudar a cortar os gaio, neném de emprestadorinho Quem vai levar a madeira, é o carreiro e o carreirinho Na sombra de uma palmeira, onde cantava o viá Zico e Zeca diz que viu, o Ted vira falar Que o capitão foi furtado, disse que foi o biguá Vira-se sabendo disso, vim e comprou pra Cuiabá Também hoje é camineiro, não quis pagar o cafezinho Que o bambuí tomou, junto com o sertãozinho Minha neide disse Pacheco, Pacheco tenha paixão Quem vai pagar tudo isso, é o Faustino e o Zé Pagão Quase morreram afogados, o moreno e o moreninho Um rodou no riachão, o outro no riachinho Pra salvar os dois de oleiro Chico Carreta até deu linha Mandou Barroso a Barreto Silveira foi pra Barrinha Zé Fortuna e Pitangueira Ganharam bom dinheirinho Com a compra do Zé do Fole E a venda do Castelinho Zé Quinha mandou pra Inhana A cesta de Laranjinha Toda laranja sem casca Nem mais uma cascatinha Música Música